Alegria do Senhor Alegria do Senhor é nossa força Alegria, 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 alegria do Senhor é nossa força Alegria, 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 alegria do Senhor é nossa força Alegria do Senhor, alegria do Senhor é nossa força Alegria do Senhor Alegria do Senhor é a nossa força Alegria, 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 alegria do Senhor é a nossa força Alegria do Senhor, o Deus, a nossa salvação Alegria do Senhor, o Deus, a nossa salvação Quem é Jesus? Ele é a minha segurança Ele é a minha fortaleza Seu amor me enche de alegria Nele sempre exultarei Ele é a minha segurança Ele é a minha fortaleza Seu amor me enche de alegria Nele sempre exultarei Alegria do Senhor, alegria do Senhor É a nossa força Alegria do Senhor, alegria, 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 alegria do Senhor É a nossa força, é a nossa força, é a nossa força O Deus, a nossa força, é a nossa força, é a nossa força, é a nossa força Ele é a minha fortaleza, seu amor me enche de alegria, ele sempre exultarei. Ele é a minha segurança, ele é a minha fortaleza, seu amor me enche de alegria, ele sempre exultarei. Na palma da mão pra esquentar, galera, cinco minutos, vai! Não pode deixar cair, segura! Alegria do Senhor! Alegria do Senhor é a nossa força! Alegria do Senhor! Alegria do Senhor! Alegria do Senhor! Obrigado.